Acabou hoje a terceira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Durante cinco dias, representantes de 33 países se reuniram na Costa Rica para discutir formas de combater a pobreza. Ao fim do encontro, os líderes aprovaram uma declaração política, que trata de temas como desenvolvimento sustentável, políticas para a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade. E ontem, durante a segunda sessão plenária da CELAC, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a união dos países-membros do grupo para enfrentar desafios da economia e retomar o crescimento. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil valoriza o papel da CELAC como área de cooperação e de acordos e propôs a criação de um fórum de empresários do bloco. Seu objetivo será desenvolver o comércio, aproveitar as oportunidades diversificadas que nossas economias oferecem e estimular, quando possível, a integração produtiva no espaço CELAC. Na cúpula que teve como tema a redução da pobreza, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre resultados registrados no Brasil no combate às desigualdades sociais e disse que a superação da pobreza é apenas o primeiro passo. Para que os milhões de cidadãos e cidadãs tenham prosperidade, é necessário que tenhamos um foco central na educação de qualidade. Segundo a presidenta, essas políticas de inclusão social reduziram o efeito da crise econômica que atinge muitos países no mundo. Dilma também falou sobre os desafios que América Latina e Caribe vão ter de enfrentar por causa da crise e disse que, por isso, é urgente a cooperação entre os países da CELAC. Os países da CELAC devem unir-se para enfrentar os problemas da economia mundial e retomar o crescimento robusto. Num balanço sobre os resultados alcançados pelo trabalho conjunto das nações da América Latina e do Caribe, a presidenta Dilma Rousseff citou a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos como um fato de importância histórica, benéfico para as populações dos dois países e para todos os cidadãos do continente e que deve ser comemorado. Mas ela criticou a manutenção do embargo que os Estados Unidos promovem contra Cuba. Essa medida coercitiva, sem amparo no direito internacional, que afeta o bem-estar do povo cubano e prejudica o desenvolvimento do país, deve, tenho certeza, do ponto de vista de todos os países aqui representados, ser superada.